O Instituto Datafolha divulgou, gente, uma nova pesquisa sobre a avaliação do governador Geraldo Alckmin. Em março, 48% dos paulistas avaliavam como ótimo ou bom o desempenho do governador Geraldo Alckmin. No começo de junho, esse índice foi para 52% e agora para 38%. Os que consideravam regular eram 29%, depois 31% e na última pesquisa 40%. 14% avaliavam como ruim ou péssimo em março. No começo de junho, 15% e agora 20%. Outras respostas somaram 9%, depois 2% e agora também 2%. Os paulistanos também deram uma nota ao governador Geraldo Alckmin. A média foi de 6,4% em março, 6,3% no começo de junho e agora 5,7%. A pesquisa ouviu 1.723 pessoas em 44 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.